Não é só bater, não é só partir coisas, não é? Nós aqui, além de formar atletas, também formamos pessoas. De forma simplificada, o sandá é a variante mais agressiva do Kung Fu, ou seja, é a parte do combate desta arte marcial. Natural de Lanhelas, Caminha, Pedro Miguel Rodrigues Borges, é uma verdadeira referência desta modalidade em Portugal. Aos 42 anos, depois de uma carreira recheada de vitórias, Pedro dedica-se agora a transmitir os seus conhecimentos aos alunos. O sandá consiste numa luta em que nós utilizamos as mãos, os pés, as pernas e também utilizamos a projeção e, em alguns casos, também a luta no chão. O sandá não é muito conhecido, agora já é mais conhecido porque há atletas que participam em grandes torneios nos Estados Unidos, como é o MMA e o UFC. Pedro Borges começou a praticar sandá com 19 anos. Representou a seleção nacional durante 10 anos e nunca perdeu um combate em Portugal. Tem três irmãos, Lino, Renato e Rui, todos competidores de sandá e com um passado em comum na seleção. Juntamente com o irmão mais velho, Lino, são os dois portugueses com o maior palmarés de conquistas nacionais e internacionais desta luta até aos dias de hoje. Eu e o meu irmão temos mais ou menos o mesmo palmarés. Ele tem tido, em alguns torneios, melhores resultados do que eu. O nosso palmarés conta como campeões nacionais, campeões regionais, títulos da Europa. E em 94, eu e o Lino fomos campeões do mundo nos Estados Unidos. O soldador de profissão, Pedro Borges é também professor na Associação Portuguesa de Wuxu, uma organização com mais de 20 anos sediada em Vila Praia de Ancora e que está integrada na Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas. Caminha, Valença e Monção são os concelhos onde Pedro dá aulas. A nossa associação é sediada em Vila Praia de Ancora, no Conselho de Caminha. Todos os atletas que aqui estão fazem parte dessa associação. A nossa associação tem várias escolas espalhadas aqui, tanto no Conselho de Caminha como também no Conselho de Valença. Nós temos uma escola em Caminha, uma escola em Valença, que é esta, e também temos uma escola recentemente aberta em Monção. Os benefícios para quem pratica sandá são enormes. De acordo com Pedro Borges, esta é uma arte marcial que vai muito mais além do simples combate. O sandá não é só dar pontapés e socos, nós temos uma parte física muito, muito forte, em que nós trabalhamos muito a parte física, como método de trabalho, uma pessoa que simplesmente queira praticar o sandá como um desporto, é um desporto muito, muito, muito completo, talvez dos mais completos que se possa fazer. A gente fica impressionada porque tem uma ideia errada de que, pronto, as artes marciais é só bater, é só... E pronto, o bater realmente é o último que nós aqui fazemos, não é? É claro que nós não focamos em bater, não é? Para nós é um desporto, é um desporto de contacto. A gente fica um desporto de contacto, não é? É tudo isso aqui? A gente fica no ruindo de paz. Hoje o dia... ... ... ... Tchau.